Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like para dar engajamento no canal, já agradeço de coração, também deixe seus comentários nas matérias e clique no sininho para receber as notificações. Notícia boa nesse domingo, já saiu ontem essa situação, mas já era tarde da noite, estou postando agora. Mãe do Cristiano, da dupla Zeneta Cristiano, está bem, ele agradece as orações, mas o Cristiano mostra que foi um susto muito grande, foi sério, foi grave, pelo que a mãe dele passou. E como é bom estar perto da mãe, a mãe se restabelecendo do acontecido, de mãos dadas com ele ali, ele mostrando a mãe, ele mostra a evolução da mãe. Estava junto com ele a esposa Paula Vacari, veja a emoção de estar novamente com a mãe. Dona Zenaide, se tem alguém que se torce para essa dupla, é ela, o pai do Zeneta também, torceu muito por essa dupla, né? E ela está aí, olha, viva graças a Deus as orações, como ele fala, e ele mostra isso, e eu vou mostrar para vocês, olha só, o Cristiano é filho da Dona Zenaide, olha só. Quem vai fazer pescoço de frango para mim? Você está doido. Eu não sei, a receita é tua, eu falei que eu não quero nem aprecer. Fizeram marca-passo, são anjos que Deus coloca na vida, né? Perceberam na hora certa, no momento certo, conseguiu salvar a minha reina. Gente, beijo grande em todos vocês, viu? Muito obrigado pelas orações, por todo o amor que vocês me dediquem. Dá para se emocionar, né, gente? Porque, pelo que o Cristiano fala, ele, quem quiser ver os stories dele, está lá nas redes sociais, é Neto Cristiano, ele fala que a mãe dele passou por algo bem grave, mas os médicos descobriram, assim, em tempo, de colocar um marca-passo nela, e ele teve a oportunidade aí da mãe dele estar perto dele aí, gente. Mas, bem complicado, mas graças a Deus a gente está podendo dar essa notícia aqui, que a Dona Zenaide mesmo veio ela agradecendo as orações aí do Brasil inteiro e pelo amor que as pessoas dedicam aos filhos dela, porque ela também, gente, como o Zeneto fala, ele vê Dona Zenaide como uma mãe para ele, e ela também, ela vê Zeneto como um filho para ela. Mas está aí, final feliz, né, gente? Que ela sai agora, vai para casa, fica tudo bem aí. E o Cristiano fala que o pai dele não está ali junto ali, no momento que ele mostra a mãe, por causa da Covid, né, gente? O pai dele é idoso, mas ele está em casa torcendo para que a esposa volte para casa também. Bom, a gente torceu para esse momento, né? Está aí, Dona Zenaide está com o coração aí em dia agora. Bye, bye, gente! Até meu próximo vídeo!